Olha que na praia onde moro tem návio pra viajar Quero que você venha comigo festejar em alto mar Nossa brincadeira de infância nós iremos recordar Tudo que desejo no momento é do seu lado final Sempre presente ser a sua namorada É com você que eu vou navegar Que coisa boa viajar em alto mar Nas ilhas do Caribe se amar Sempre presente ser a sua namorada É com você que eu vou navegar Que coisa boa viajar em alto mar Nas ilhas do Caribe se amar Nós vamos fazer um desejo oceano de lembrar Eu quero balançar na rede água de coco tomar Eu quero fazer na areia um castelo pra você Para nós guardarmos para sempre um palácio de prazer Sempre presente ser a sua namorada É com você que eu vou navegar Que coisa boa viajar em alto mar Nas ilhas do Caribe se amar Sempre presente ser a sua namorada É com você que eu vou navegar Que coisa boa viajar em alto mar Nas ilhas do Caribe se amar Sempre presente ser a sua namorada É com você que eu vou navegar Que coisa boa viajar em alto mar Nas ilhas do Caribe se amar Sempre presente ser a sua namorada É com você que eu vou navegar Que coisa boa viajar em alto mar Nas ilhas do Caribe se amar Nas ilhas do Caribe, nas ilhas do Caribe se amar